Olá, boa tarde. Estamos de volta com o Repórter NNBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer disse hoje que as contas públicas devem ser tratadas com transparência para que todos possam ter noção da realidade do país. Ele falou também que a criação de empregos é um dos focos do seu governo e para isso é preciso incentivar o setor produtivo. Temer abriu o fórum da revista Exame esta manhã em São Paulo. Nossa primeira preocupação foi tratar as contas públicas com total transparência. Por isso nós escondemos números. Estas são cifras que para o cidadão comum podem parecer distantes, até frias. Mas elas têm uma dimensão de realidade que é muito forte. O descuido com as contas nunca se dá impunemente. Entre as suas primeiras vítimas estão o crescimento, o emprego, o bolso do trabalhador. E eu digo isto, meus amigos, porque um dos vetores do nosso governo é exatamente combater o desemprego. Porque para combater o desemprego você precisa aumentar a produção. Você precisa incentivar a indústria, o setor de serviços, o agronegócio, que é assim que se criam empregos. Se você ideologizar essa questão, você vai achar que você pode criar empregos sem prestigiar os setores produtivos da nação. Ampliar o abastecimento de água, a coleta de esgoto e reverter um cenário nada animador no Brasil, a falta de saneamento básico. O programa de parcerias de investimentos lançado recentemente vai contar com o apoio do BNDES, da iniciativa privada e de companhias de abastecimento para melhorar esses serviços no país. Saneamento básico, direito assegurado à população, que envolve um conjunto de serviços como abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto e destinação do lixo. O setor é um dos focos do programa de parcerias de investimentos, o PPI, lançado recentemente pelo presidente Michel Temer, para ajudar a reverter um cenário no país que não é animador. A falta de saneamento básico é um dos principais fatores que afeta a saúde pública mundial. Está associada à transmissão de uma série de doenças como dengue, zika, hepatite e diarreias. Também causa impactos no meio ambiente com a contaminação do solo e das reservas de água. E no Brasil, o saneamento básico, ou a falta dele, ainda é um problema. O setor tem tido avanços, mas ainda assim, estima-se que hoje pelo menos 35 milhões de brasileiros não têm abastecimento de água e que cerca de metade da população não é atendida pela coleta de esgoto. Esse é um problema que o seu Francisco convive e conhece bem. Só prejudica a saúde, né? Porque a meta principal da casa da gente é saneamento básico, né? A gente usando fossa. Se não tiver um eficiente sistema de coleta de esgoto, a sua população tem um risco muito grande de contrair doenças de veiculação hídrica. E essa situação pode levar até a morte, né? Então, essas questões que são muito importantes para os investimentos na questão de saneamento. Investir em saneamento é investir em saúde, principalmente. A projeção é que sejam necessários pelo menos 300 bilhões de reais de investimentos para universalizar o abastecimento de água, a coleta e o tratamento de esgoto no país. E o governo federal, por meio do BNDES, quer atrair recursos da iniciativa privada para garantir o acesso da população a esses serviços. O saneamento é uma atividade que tem todos os benefícios sociais e, além de tudo, ela tem rentabilidade privada. Então, é possível se montar um programa de concessões que para de pé. É um setor, assim, eu diria que é um ganha-ganha-ganha, porque tem os ganhos sociais e tem os ganhos privados. Os novos projetos de saneamento básico vão poder contar com financiamentos de até 80% do BNDES. No primeiro momento, o programa de concessões prevê a participação de companhias de abastecimento estaduais. Inicialmente, serão as empresas de saneamento do Rio de Janeiro, Pará e Rondônia. Segundo a presidente do Banco de Desenvolvimento, a ideia é ampliar as parcerias com outros estados e avançar rápido nessa área. Nosso objetivo é buscar a universalização do serviço. Esse vai ser o norte. Aí, a partir daí, nós vamos, através do estudo que será feito por uma consultoria especializada, e com o apoio dos outros órgãos de governo, nós trabalhando juntos, tentarmos atingir essa meta da universalização. As Forças Armadas vão ajudar na segurança das eleições municipais neste domingo. A repórter Thaisa Dias traz para a gente ao vivo as informações sobre esse assunto. Olá, Thaisa. Olá, José Luiz. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, anunciou agora há pouco, aqui em Brasília, que já está confirmada a presença das Forças Armadas, em 420 municípios de 15 estados, incluindo aldeias indígenas. São cerca de 25 mil militares que vão atuar para garantir a segurança e apoio logístico nas eleições municipais neste domingo. E esse número, segundo o ministro Jungmann, ainda pode aumentar, caso ocorram novos pedidos até as eleições de domingo. E também, nas eleições municipais de domingo, José Luiz, quem estiver em trânsito pelos aeroportos do país e não conseguir comparecer aos locais de votação, essas pessoas vão poder justificar a ausência em 11 terminais aeroportuários administrados pela Infraero. Unidades dos tribunais regionais eleitorais vão estar nos aeroportos de Belém, Vitória, Salvador, Recife, Teresina, Aracaju, Fortaleza, Maceió, Goiânia, Cuiabá e Porto Alegre. Esses postos vão funcionar das 8 da manhã às 5 horas da tarde. E lembrando, para quem tiver que justificar a ausência à justiça eleitoral, que é preciso ter em mãos o número do título de eleitor e um documento oficial com foto. José Luiz, é com você. Obrigado, Thaisa, pelas informações. Uma boa tarde para você. Vamos falar de prevenção agora. A campanha nacional de multivacinação termina hoje. Os pais devem levar os filhos de até 5 anos de idade e de 9 a 15 anos até um dos 36 mil postos de saúde de todo o Brasil para serem imunizados, verificar se há vacinas em atraso ou que devem começar a ser aplicadas. Um balanço parcial mostra que as crianças de até 5 anos já receberam quase 3 milhões de doses. Foram enviadas aos estados mais de 26 milhões de doses de 14 vacinas contra tuberculose, rotavírus, sarampo, rubeula, coqueluche, cachumba e HPV, entre outras doenças. E só para lembrar, mesmo com o fim da campanha, estas vacinas estarão disponíveis na rede pública de saúde durante todo o ano. E o repórter NBR termina aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 3 da tarde na nossa próxima edição. Acompanhe também as novidades nas nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.